Oração Poderosa, Maria Padilha Vira a Cabeça Só faça esta oração em um último caso. Bomba Gira, vira a cabeça de quem eu amo. Bomba Gira, vira a cabeça de quem está em meus pensamentos. Bomba Gira, vira a cabeça de quem eu tanto quero. Invoca os seus poderes, virar a cabeça, virar a cabeça. Virar a cabeça. Maria Padilha, rainha do inferno, vá no inferno buscar sete mil diabos. Vá no pasto, buscar sete mil vacas de leite, para tirar leite, para fazer sete mil queijos para vender. Vá buscar sete mil agulhas virgens, para dar sete mil agulhadas no coração de quem eu amo. Para que não tenha sossego nem paz, se não me procurar novamente. Se não falar comigo novamente. Manso, que só fique pensando em mim o dia todo. Que me ligue, mande mensagem, que precise me encontrar desesperadamente, para poder ter paz para dormir. E quando adormecer, que sonhe comigo. Que essa pessoa que está em meus pensamentos, seja atormentada dia e noite. E só pense em mim 24 horas por dia. Que fique dia e noite só lembrando do meu jeito, do meu corpo, sonhando comigo, todas as noites. E me deseje, sonhando, só coisas gostosas sobre os nossos encontros. Lembrando das alegrias que vivemos juntos. Lembrando do prazer que teve ao fazer amor comigo. Lembrando e sonhando comigo. Sentindo o meu cheiro. E só lembrando o tempo todo do meu corpo, das nossas fantasias sexuais. E do prazer de estar ao meu lado. Atormente essa pessoa todos os dias que ela estiver longe de mim. E não disser que está apaixonada por mim. Que pense em mim e que me queira todos os dias. Que essa pessoa fique com a minha imagem e seus pensamentos todos os dias. Pensando em meu corpo. Ela vai me procurar com muita saudade. Muito desejo. E muito tesão. Enquanto isso não acontecer. Que essa pessoa que tanto amo. Não consiga se divertir. Nem fazer amor com outra pessoa. Pois só pensará em mim. E seu pensamento seja constante em mim. Só vai desejar estar comigo. Só vai conseguir pensar em mim. Vai desejar fazer amor. Ter tesão. E prazer somente comigo. Que essa pessoa não tenha paz. Que ela não tenha sossego enquanto não me procurar novamente. E dizer que me quer. Como sua alma geme. Como seu amor. Afaste dessa pessoa todos os meus rivais e inimigos. Que querem destruir nossa relação. A partir deste dia. Deste momento. Tu vais ser minha. E somente minha. Maria Padilha. Rainha do inferno. Com todo teu poder. Faça com que essa pessoa que tanto amo. Não seja feliz longe de mim. Que não se interesse por outra pessoa que não seja eu. Que ela esteja sendo atormentada com os poderes de 42 mil diabos. E atenda agora e já o meu pedido. Amar e a mim a pessoa que amo. Querida Maria Padilha. Rainha do inferno. Com todo teu poder. Com todo teu poder. Faça com que me procure hoje. Sem falta. Que me mande mensagem. Me ligue agora. Várias vezes. Que comece a me amar mais ainda. E que durma e acorde pensando em mim. Que continue me ajudando. Levando todas as pessoas que possam nos atrapalhar para bem longe. Urgente e definitivamente para sempre. E para bem longe dessa pessoa. Faça com que a pessoa que tanto amo. Apareça para sempre na minha vida. Maria Padilha. Rainha do inferno. Faça com que essa pessoa venha a sofrer muito de saudade de mim. Faça-me amar para sempre. Que venha apaixonada por mim. O mais rápido possível. Com muito desejo e tesão por mim. Quero que me procure todos os dias. Transforme sua vida. De modo que não consiga ficar um dia sequer. Sem falar comigo. Faça-me amar. Sentir por mim todo o desejo que sinto por essa pessoa. E que sofra por mim. Como estou sofrendo por ela. Obrigado Maria Padilha. Muito obrigado.